Deixa eu ver se eu não esqueci nada, me caixa o dedo de mim, ó Confere os fogos, confere os sapatos com molas, confere Avala pra cutucar o menino de marimbodos, confere Ai, o aquário, o aquário, o aquário Ah, tá tudo em cima, tô É hoje que a giripoca vai piar Hoje, a giripoca vai piar A giripoca vai piar A giripoca vai sejar E ela pia, e vai piar E vai piar, e vai piar A giripoca vai piar